Olá família, tá começando mais um vídeo aqui no meu canal e no vídeo de hoje eu vou estar fazendo 24 horas agradando minha namorada né nossa calma aí deixa eu parar aqui pra falar com vocês que eu já tô cansado aqui gente, eu tô indo ali no mercado comprar uns pão de queijo pra ela, ela tava com vontade de comer pão de queijo e ela não acordou muito bem, entendeu? Então também vou passar na farmácia e comprar uns remédios calma aí que eu tô sedentário, gente, eu tô andando, não tem nem 100 metros direito, já tô morrendo aqui então família, no vídeo de hoje eu vou estar agradando minha namorada, tá bom? vou estar comprando uns pão de queijo pra ela e mais tarde eu vou fazer uma jantinha tipo um trem que ela gosta, tava pensando em fazer estrogonofe então é isso, não sai do vídeo, se você ainda não me segue no Instagram, corre, clica aqui, já me segue lá no Instagram e é isso família, vai acompanhando o vídeo aí, tô indo no mercado, não sai daí já tô aqui no mercado, peguei os pão de queijo, o iogurte, vou pegar aqui um suco também não sai daí não hein, daqui eu vou na farmácia, vou comprar o remedinho dela, que ela curte meio que com dor de garganta, sabe? não sai do vídeo aí não e já deixa o like, tá bom? vem comigo na farmácia aqui também, vim comprar uns remédios pra ela, igual eu falei que ela não tá muito bem é, peguei alguns remédios aqui ó, né, que ela tava com enjoo, sei lá, com tosena, tossina vamos pegar um xarope aqui pra ela, algumas coisinhas e é isso, vai acompanhando aí, além de 24 horas agradando, é cuidando também, tá? então já deixa o like aí, é isso, tudo comprado, vamos embora ô gente, falar um negócio pra vocês, São Paulo é um negócio difícil de entender, viu? saí de casa, tava meio que um solzinho, sabe? agora já tá, o tempo fechou, já vai chover ainda bem que eu saí de blusa, porque tava um solzinho mais, tava um pouquinho de frio e agora já tava pingando ali, eu já vim correndo ó, remédio comprado, não, lanche e remédio comprado vamos cuidar da neninha e um pouquinho de vocês também, os pessoal aí que é fã, né? não sai daí não, já chegando em casa, eu volto com o vídeo preparo tudo, eu cheguei aqui em casa preparei nosso lanche, separei o remedinho aqui pra dar pra ela ó, que ela não tá muito legal e eu decidi não mostrar ela, só vou levar ela pra ela, tá? e mais tarde, se ela estiver melhor, o vídeo vai continuar e claro, ela tá no bem ou não, o vídeo vai continuar mas, eu espero que mais tarde ela esteja melhor pra me filmar pra vocês, né? a continuação do vídeo e mais tarde tem mais coisa aí pra ela porque o agradando não terminou ainda então, acompanha no vídeo aí, tá bom? vou lá, ó, levar o remedinho pra ela e o nosso lanche é isso, sai daí não eu voltei com o vídeo aqui a gente tá no 24 horas agradando ela comeu uns pão de queijo ali comigo igual eu coloquei no vídeo aí que vocês estavam vendo e agora, adivinha o que que eu fiz? hum, eu fui pra cozinha e quando eu vou pra cozinha eu, o pai, não brinca em serviço eu acabei fazendo estrogonofe tô falando um pouquinho de baixo que ela tá ali no quarto e é surpresa, ela não sabe o que que eu fiz eu só falei, mano, vem aqui na cozinha não que eu tô fazendo uma comida aqui e já leva aí ela tá bom mas ela não imagina que é estrogonofe, né? pra quem não sabe, a Karen ama ela é apaixonada em estrogonofe e já que o vídeo aqui é 24 horas agradando então, a gente não brinca em serviço, né? vamos agradar direito eu vou mostrar ali pra vocês como que ficou esse estrogonofe só de vocês olharem tenho certeza que vocês vão ficar com água na boca é isso, eu vou mostrar lá vou colocar pra ela e vou levar e vamos ver a reação eu tenho certeza que ela vai amar porque, igual eu falei ela ama estrogonofe então não sai daí e outra já me segue no Instagram e segue ela no Instagram e não esqueça, amigo igual eu falei o link do canal dela tá aqui na bio não sai daí eu vou lá mostrar agora pra vocês verem com dezembro finalmente chegou e eu aposto que você deve estar pensando que eu esperei esse mês por conta do Natal, Ano Novo ou até mesmo a Copa do Mundo e os jogos de futebol gente, eu esperei esse dia 5 de dezembro porque a World Trade Club chegou ou seja, a Copa dos Trades a Copa Mundial de Trades que acontece na Binomo do dia 5 a 30 de dezembro com premiação aí de até 300 mil reais e presentes garantidos para se inscrever-se no torneio basta entrar na plataforma da Binomo e ir na aba correta e clicar em inscrever-se até mesmo sorteios semanais com dispositivos da Apple dinheiro e muito mais e o vencedor do torneio leva uma BMW Série 3 pra participar dos sorteios semanais é só abrir uma negociação por semana e pra pegar a BMW você tem que negociar o mais rápido possível mas isso pra mim até que enfim nunca foi um problema porque eu tô aí com a Binomo há bastante tempo posso dizer com toda certeza do mundo que a Binomo é minha parceira em número 1 porque o mais importante é a transparência e que o dinheiro esteja seguro eu posso ter sinceridade nas negociações fazer saque também 24 horas por dia durante 7 dias na semana sem atraso nem Porte Pix provedores de pagamentos confiáveis estão conectados com a Binomo acontecer algum probleminha o suporte entra em contato em apenas 1 minuto agora a gente vai abrir uma negociação aqui pra participar da World Trade Coupe bom, eu já estou aqui na minha conta da Binomo e pra participar da World Trade é muito simples você vai vir aqui nesse menu esquerdo vai apertar em World Coupe como vocês podem ver eu já estou participando mas vocês vão clicar aqui em participar lembrando quanto mais negociações mais chances vocês têm de ganhar agora vamos fazer uma negociação primeiramente vou escolher aqui o meu ativo vou manter aqui em Neurocard agora eu vou clicar aqui com o meu botão de retorno e vou escolher o valor o valor de 500 reais e se a minha previsão for correta eu vou ter o retorno aí de 905 reais agora eu vou analisar o gráfico e ver se ele tende a subir ou se ele tende a descer eu acho que ele vai descer então já vou clicar aqui para baixo então agora é só aguardar o tempo e foi bem sucedido 905 reais diretamente pra minha conta agora eu também pontuei na World Trade Coupe é muito simples de participar e muito fácil de ganhar como vocês mesmos viram continue com o bom trabalho e lute aí pelo seu grande prêmio comece a sua jornada aí de negociações com a plataforma confiável clica aqui no link do vídeo participa da Copa de Trades ganhe prêmios aí garantidos Copa Mundial de Traders sua verdadeira aventura com a plataforma confiável gente, igual eu estava falando aqui ela ama estrogonofe esses dias ela fez um estrogonofe e não deu pra quem quis gente, comeu rapidinho e logo que passou uns dias eu também já fui preparei a estrogonofe olha como é que ficou que dá água na boca, né? vou chamar ela lá no quarto e vamos ver se ela vai gostar ou não da minha comidinha, né? amor o que eu tô fazendo? nada dá um oi oi sabe qual que é o vídeo, né? não aqui ele 24 horas te agradando nem gosto deveria ser 48 horas na gradão 32 horas na gradão ó, fazendo a selfie gente, ó se vocês não acompanham eu tô fazendo animada pra mim pra mim tá postando mais coisa tá vendo? então gente vamos lá no Instagram dela animar ela ó, tá deixando o Instagram aqui embaixo corre lá manda uma mensagem positiva, né? sabe o que eu queria hoje? uma pizza de chocolate com uva uma pizza? ombro de chocolate com uva eu acho que quando você tá gravando esse vídeo tem que pedir é sobremesa, vai hoje é domingo hoje é copa gente, não tá querendo demais não você nem sabe o que eu fiz pra você mas é comida? é comida então eu fiz sobremesa ó gente, ela quer me complicar, tá vendo? é assim que eu funciono, gente eu só como salgado se for comer doce depois e eu acho que a gente tá bastante tempo sem comer chocolate com uva é, eu vou ter que arrumar o chocolate então o que vocês acham, gente? com uva? você fez a tapioca com uva? fiz não desde 29, Brian eu não fiz não eu fiz jantar então, mas o que você fez? você falou que eu queria fazer tapioca com uva? gente, ela tem uma vontade de comer tapioca com uva eu fui no mercado e não achei o uva e fui fazer janta você não achou? não, não achei hum mas eu, ó tá fechado, não é? então, tá fechado por isso que eu não achei até, porque eu achei que no mercado tinha uva podia falar o bota se eu ia me matar não, porque tá fechado mesmo deixa eu te falar é adivinha o que eu fiz pra você? o que você acha? deixa eu pensar, pera deixa eu ver se eu te conheço tá gravando perto o teto, abaixa mais eu acho é, carne humida com batata ou com batata doce batata doce você vê? não, não é eu gosto de batata doce ela ama batata doce também, né? gente, olha aqui eu só comi uma batata doce cozida e sem açúcar nem nada, né? porque eu fazia a dieta aí ele faz uma batata doce que vai açúcar e é frita depois nossa, é muito boa e é frita a pessoa refoga a batata, né? quando tiver molinha aí coloca açúcar e passa a receita qualquer dia quando ele for fazer comida aqui você tá gravando eu? tô agora sim qualquer dia quando ele for fazer a comida eu gravo tá eu vou revelar tem um pelinho aqui no seu olho que isso roubou um beijo machinho mesmo machinho mesmo gente, eu me defendo então tá você vai gravar aí vamos lá comer, tá? tá eu ia gravar minha história falando alguma coisa mas eu esqueci então depois eu gravo quando eu lembrar vamos comer quero ver se vai gostar já volta com o vídeo tcharam tcharam ai que delícia amor você ama, né? nossa, tá quentinho tô com fome estrogonofe aqui a sua coca também estrogonofe e coca cola não tem coisa melhor tá vendo? gente, eu tô viciada deixa eu ficar um pouco até eu com sede prova pra ver se tá bom você vai finalizar esse vídeo sabe como? como? com a minha pizza você chegou lá de curva você sabe, né? você sabe, né? eu tô falando muito sério não tô brincando não vai, meu, prova ficou bom? nossa, não tá muito bom eu acho que é porque eu tô com fome tô brincando meu Deus, tá vendo? tá vendo? também não é por nada não não é por nada não mas eu acho que esse vídeo aí não tem que acabar agora gente, quem quer partir desse vídeo comenta aí que eu quero partir doido então é isso, gente esse foi o vídeo de 24 horas agradando um doce que vai vir mais, né? ah, tá achei que você não ia gravar a minha pizza já ia falar acabou o caramba um doce que vai vir mais e é claro que eu também não, não, mas você vai finalizar na pizza, né? você quer pizza, né? tô falando sério não tô brincando não tá achando que eu tô brincando tá achando que eu tô brincando tá achando gente, eu também mereço um de 24 horas agradando, né? você acha que não? não, merece ignorando ignorando não você tem isso que eu ignorando não você não ignorou? gente, inclusive o vídeo de ignorando se você ainda não assistiu corre lá que o vídeo tá muito top né? não corre lá que o vídeo tá top e é isso, gente agora eu vou comer depois eu vou voltar com esse vídeo com a minha pizza na mão quero só ver já corre se inscreve no canal tá bom? vai acompanhando aí que dizendo ela que vai vamos ver se vai rolar uma pizza não sai daí não tá? vai rolar sim você tem que me agradar eu quero é isso não sai daí tá? fui